Sejam bem-vindos ao Choque Frontal ao Vivo, realização, produção e apresentação de Ricardo Coelho e Júlio Ferreira. Olá a todos, uma muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa do Choque Frontal ao Vivo da Alvore FM aqui no Tempo Teatro Municipal de Portimão. Hoje com a nossa primeira convidada na frente de Paulo, não é? É verdade, é verdade Ricardo. Antes de mais, queremos agradecer a vossa presença aqui hoje, num programa que estava programado para dezembro, mas em virtude de um outro espetáculo que aconteceu na cidade de Portimão e porque queríamos também proporcionar este calor humano à Teresa e quem a acompanha, porque são uns autênticos globetrotters da música no Algarve, do melhor que existe no Algarve, para além também do técnico dos melhores que existe também no Algarve, o Luís Rocha para ele, também já um grande abraço. Muito obrigado Luís! É o nosso Cristiano Ronaldo da técnica. Já temos um das finanças agora também da técnica. Bom, então vamos apresentar a nossa convidada. A arte vem de tudo o que sentimos, vemos, ouvimos e vivemos. Criar num só estilo é impossível, porque nunca nada é igual, nem para sempre. O que hoje faz sentido, amanhã, deixa de o fazer. O que em tempos era normal, hoje é banal e quer-se mais, sempre mais, uma interna busca pelo equilíbrio. A artista de hoje começou a compor este disco a partir do momento em que tudo o que vivia e sentia enchia demasiado os seus dias e era o piano, a guitarra e a caneta, quem a ouviam. Foram horas, dias, meses e anos a escrever, a compor e a cantar, apenas para si. Findada à viagem, quis contá-la. Chamou amigos daqueles bonitos que irradiam luz e juntos, entre 2015 e 2018, criaram este disco que ela vem apresentar hoje aqui. Ainda mais, vocês são uns feliz-artos, porque ela hoje vai apresentar aqui, em primeira mão, um inédito. É verdade, um inédito, mas já lá vamos. Vamos então chamar a Tereza Aleixo e a sua banda. Para eles, uma salva de palmas. Aplausos 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 Que a alma é pequena e não vale a pena sonhar Não sabe o que diz, deixa andar E agarra o teu céu que já não é de mais ninguém que não Saiba ver além de si Agarra o teu céu que já não é de mais ninguém que não Saiba ver além de si Onde foi que se escondeu teu império de outrora? A quimera de agora Ouve lá que gênio é este o teu Onde foi que se escondeu teu império de outrora? A quimera de agora Acaba o teu céu que já não é de mais ninguém que não Saiba ver além de si Agarra o teu céu que já não é de mais ninguém que não Saiba ver além de si O que é eu que... O que é o teu é que eu não sou o seu E o seu REFGENCIA É o MRS Agarra o teu ser que já não é de mais ninguém Que não saiba ver além de si Agarra o teu ser que não é de mais ninguém Que não saiba ver além de si E eu bem-vim E eu bem-vim E eu bem-vim Muito obrigada Tereza Aleixo, a nossa convidada de hoje A Tereza nasceu em 21 de Outubro O ano eu não vou dizer Nasceu em Lisboa Tereza, mas viestes para Farah A cidade de Farah é que te acolheu Sim, eu vim para cá logo muito pequenina Já és mais Algarvia? Sou super Algarvia Aliás, ir a Lisboa faz-me sempre imensa confusão Minha família goza sempre comigo É o sotaque, não é? Mas sou sem dúvida Algarvia Vim para cá tão pequenina que esta é a minha terra É aqui que eu me sinto bem É aqui que eu me entendo Tereza, antes de mais Muito obrigado pela tua presença Obrigada Para nós é um privilégio receber-te aqui na nossa sala de estar Como nós costumamos chamar Junto com os nossos amigos E por isso é uma conversa informal E na presença do nosso primeiro convidado do show frontal ao vivo Foi o Tércio Nanook Para além da nata da nata Que é estes músicos que te acompanham É que as pessoas não têm essa noção Mas está aqui praticamente do melhor que temos no Algarve Forte aplauso para a minha banda É um privilégio recebê-los a todos Também aqui nesta pequena sala E de certeza que vamos transportar esta magia Para quem está no outro lado Para além da conversa Foi aqui que tu nasceste para a música Também Foi aqui que tu começaste Começaste logo pelo instrumento mais difícil Que foi o piano Sim, sim Conta-nos um pouco como é que surgiu o piano na tua vida Como é que surgiu essa vontade de ficar piano O piano surgiu Olha, lembro-me de ser miúda, sei lá, uns 5 aninhos E lembro-me de estar na casa dos pais de alguém E estava a acontecer qualquer coisa Ou que nós tínhamos que nos portar muito bem Ninguém podia fazer barulho Nem mexer nas coisas dos outros Mas eu vi assim Aquilo que na altura me parecia ser um móvel Tapado com um grande pano E eu sou muito curiosa, claro Aliás, todas as crianças também são curiosas E destapei E vi pela primeira vez um piano Então comecei a tocar assim um bocado nas teclas Veio logo a mãe da minha amiga Podes fazer barulho, não podes mexer nisso Mas eu fiquei tão curiosa com aquilo E curiosamente a senhora que me encontrou Foi depois a minha professora de piano Eunice Valério E eu disse que queria aprender a tocar aquele instrumento E ela disse Então, queres aprender? Eu vou te ensinar Mas agora não mexas mais nisso E foi assim Depois tive com ela o equivalente ao conservatório Ainda que no privado Portanto, ainda foram oito anos de piano E a par do piano veio sempre o resto A guitarra O meu pai já tocava a guitarra E foi ele que me ofereceu a minha primeira viola Eu tinha uns dez anos, penso eu E digamos que fluiu tudo Foi muito natural E até a bateria A bateria, sim A bateria foi uma aventura Foi para fazer concorrência ao meu irmão O meu irmão começou a aprender a bateria E ele toca a bateria E eu disse Não, tu vais aprender Mas eu também vou aprender Eu sou a irmã mais velha E então fomos os dois Ter aulas no mesmo sítio E na altura Tínhamos uma bateria assim Muito velhinha Comprámos, sei lá Segunda mão Alguém, já não sei E montámos a bateria Num quartinho Para nós era o quarto da música Com o piano Com a guitarra Com a bateria E aprendemos Portanto, tínhamos aulas com o professor Mas depois também Aprendíamos muito um com o outro E ouvíamos muita música Hoje em dia Já não Quanto muitas vezes a brincar Quando estamos a fazer som Sente-me na bateria E gostava muito de voltar A aprender A reaprender esse instrumento Mas é mais o piano Piano é que é Que é que eu me entendo Não há muito jeito de cantar E tocar a bateria Aliás, existem muito poucos Olha, mas há quem consiga E é incrível Phil Collins, por exemplo Sim, sim, sim Esse gosto Essa paixão pela música Foram incutidos por quem? Sabemos que os teus pais Ouviam muita música Sim, sim Ambos professores Também, não é? Foi por ouvires essa música em casa Que música é que eles ouviam E que influências é que começaste a ter? Onde é que foste beber? Ouvia-se de tudo um pouco Era muito jazz principalmente Blues, rock Era muito por aí Às vezes alguma música brasileira Música clássica também se ouvia bastante Eu gosto muito de música clássica Mas foi essencialmente o jazz Não sei Fiquei completamente apanhada Por aqueles som Aquelas notas Aquela maluquice toda E como eu digo Foi tudo muito natural Aquilo que aconteceu Foi aos poucos E eles sempre ouviram muita música Minha mãe também chegou a cantar Minha mãe Os meus pais são os dois de Lisboa Portanto, meu pai tocava E toca guitarra Minha mãe cantava Minha mãe canta muito bem Mas agora tem muita vergonha Mas ela cantava num grande coro em Lisboa Portanto, vem tudo aí Qualquer coisa fica nos genes, não é? Claro E daí surgiu tão naturalmente este gosto Em 2006 Entraste para os Fora da Boia A banda onde estava também o Pissarra Cruzaste com ele na altura? Sim, nós fizemos parte ao mesmo tempo Eu entrei talvez uns mozinhos Depois da banda acontecer Da banda se formar E portanto, aquilo foi um convite Lembro-me de ser convidada no verão Por aquele que era na altura o baterista Que é um grande amigo meu E ele disse Olha, estamos com falta de uma teclista E vou falar com o pessoal E depois apareces lá Nós ensaiávamos no Liceu de Faro Porque não tínhamos sala de ensaio E eles gentilmente cediam-nos o auditório do Liceu E nós, eu e o Diogo já tínhamos sido colegas na escola primária Portanto, foi assim um reencontro ao fim de alguns anos E a partir daí foi Toquei ainda cerca de dois anos com eles, mais ou menos Havia uma outra rapariga na altura Que fazia segundas vozes E eu estava nas teclas assim muito escondida Digamos que aí foi quando eu me comecei a soltar um pouco das partituras Porque até então eu só lia partituras E compunha muito à base da partitura Depois na banda comecei a ler mais as cifras Os acordes assim mais redondinhos Mas a primeira aventura começou aí, sim, sem dúvida Nunca pensaste que aquele rapaz algum dia ia cantar alguma coisa? Pensei, pensei Sim, sim Aliás, eram poucas as pessoas que pensavam Que ele estava sempre muito na reta guarda Era mais a guitarra Que os sols e a composição Ele sempre compôs quase todos os temas Se não todos E aos poucos é que começámos também a puxar para que ele cantasse Vamos a mais um tema? Vamos então ao segundo tema desta noite Então olha, o tema que ouvimos em primeiro lugar chama-se Império Quimera Está a alburgem aí na plateia O meu grande amigo Pedro Pinto Reflecte da Quimera E ele diz que a Império Quimera foi escrita para a Quimera Exatamente A Quimera foi escrita para a Quimera Pedrinho, estás aí? Está, está, que já ouvi Ok, o próximo tema chama-se Viagem Gênero Bossa Nova, digamos assim E vai assim Eu quero fazer uma viagem só de ida Cujo bilhete eu ganho numa partida Não sei quanto tempo vai ela durar Mas sinto que o dia está a chegar Eu quero fazer uma viagem só de ida Sonhar quantos sonhos já sonhei na minha vida Eu não sei quanto tempo vou eu sonhar Mas sinto que o dia está a chegar Faz tempo que a mão está na minha mão Vai bem recheada de ambição Cá eu deixo só a minha saudade Mas prometo que não Eu não sei quanto tempo vai ela durar Eu não sei o tempo Eu não sei o tempo Eu não sei o tempo Se inscreva no canal. Eu quero fazer uma viagem solta e tal, cujo bilhete eu ganho numa partida. Eu não sei quanto tempo vai ela durar, mas sinto que o dia está a chegar. Faz tempo que a mão está na minha mão, vai bem recheada de ambição. Eu deixo só a minha saudade, mas prometo que não. Eu não chego tarde. Eu prometo que não, 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 não chego tarde. Obrigada. Tereza, no sexto ano descobriste que o nome da Leixo não era para qualquer um e lançaste então a escrever. Isso deu-te incentivo. Sim, eu já escrevia, aliás, desde que eu me lembro de ser gente, é a música e é a escrita, sempre. Mas sim, deu-me um grande incentivo, deu-me uma piada completamente diferente. Sabemos que esta nossa paixão, ou este dom, ou esta maneira de ser, ou de fazer qualquer coisa, que vem sempre de algum sítio, tem sempre uma razão de ser. Não é uma coisa que... Nós não somos assim por acaso, não é? Tem sempre uma história. E foi, claro, um incentivo. Em 2009, estudavas música, mas depois dedicaste-te às línguas e à comunicação. Sim, exatamente. Eu ainda estive uns tempos no Inuaf, em Lalee, a tirar, portanto, apesar de ter tido piano, mas estava a tirar a formação musical, mas entretanto abro a licenciatura de línguas e comunicação e eu pensei, pá, pronto, vou deixar assim a formação musical numa gafetinha por enquanto, até porque o curso no Inuaf era demasiado clássico, sentia que a minha criatividade não fluía assim muito. E sim, então fui para a Universidade do Algarve para línguas e comunicação. Entretanto, integraste os intentos? Sim, os intentos. Foi uma aventura muito bonita. Os intentos. Eu conheci o Fernando do Pessanha, quando ele... Portanto, os intentos trio, para quem não sabe, é um trio de jazz, sem voz, sem letra. E eles têm um tema que se chama o pianista e a cantora. E o Fernando do Pessanha ouviu falar de mim, porque frequentávamos os mesmos sítios, conhecíamos mais ou menos as mesmas pessoas, e ele achou que seria interessante, se é o pianista e a cantora, tem que haver uma cantora. Então pediu-me para escrever para essa canção e aquilo correu tão bem que eu acabei por escrever para muitas mais. E depois acompanhei-os em alguns conselhos, na FNAGS, Centro Cultural, onde fomos a ALT. O que mais me marcou foi o Teatro Letos. Foi a primeira vez que eu pisei o palco do Teatro Letos. Lembro-me de estar... Eu estou sempre nervosa, eles fartam-se de rio comigo, mas eu fico sempre muito... Acho que todos nós ficamos muito ansiosos, não é? Mas o Teatro Letos, que para mim, em Faro, é assim, o palco, foi uma noite completamente inesquecível. Depois dos intentos, formas o de covers acústicos, com os quais atuaste pelo protesto de todo o Algarve, como cantora principal e teclista. Foram muito importantes para ti esta experiência? Foram nesses locais que melhoraste e foste aperfeiçoando esse teu dom e essa tua técnica vocal? Sim, sim. Portanto, primeiro comecei por tocar mais em Faro e às vezes um bocadinho para o Olhão, talvez. Para mim era assim uma praia um bocadinho nova, não é? Os covers, eu estava muito habituada... Estava e estou mais habituada a compor. Mas pronto, foi-me feito esse desafio e trabalho também é trabalho, não é? E eu pensei, porque não, é um trabalho que me vai dar goza fazer. E então comecei a tocar em bares, em restaurantes, mal vezes. Já era mais os bares e os hotéis. E isso foi uma aventura que durou até mais ou menos no verão passado, sempre com guitarristas diferentes. Mas conheci muita gente, conheci um outro lado do que é atuar para outras pessoas, porque nem tudo são rosas. Aturamos muita coisa. Acho que o pior de tudo é mesmo quando estamos nos hotéis e somos o rádio, não é? Estão aqui artistas, estão aqui músicos, sabem o que é que eu estou a dizer. Portanto, o cover para nós, ou a versão, não nos dá menos prazer. Ou seja, nós estamos a cantar ou trabalhamos aquela canção porque nos dá gozo cantá-la e porque reflete as nossas influências, os nossos gostos pessoais. Mas cantar ou mostrar o nosso trabalho, fruto de muitas horas de ensaio, muito estudo, e chegamos ali, resultado final, e ninguém está a prestar, quase ninguém a prestar atenção, ou as pessoas estão a falar. É uma coisa que me tira do sério. Houve momentos em que eu, pronto, passava-me ao lado, estamos a trabalhar, está uma noite de verão espetacular, estou-me a divertir. Mas houve noites em que a poça... Só tapecieira sair... Sim, sim, porque estamos ali, porque as pessoas, que é isso que não percebem, que é tantas horas de trabalho, tantos estudos, tantos anos, e o estudo não para por aqui. Nós estamos todos os dias a trabalhar, todos os dias a estudar, e de repente estamos a dar o nosso melhor, a mostrar o que temos cá dentro, e as pessoas não... Não é para toda a gente esse tipo de sensibilidade, não é? Passa um bocadinho por aí. E foi e ganhaste o calo. Foi, completamente, e fez muita falta isso acontecer, porque, como eu disse, nem tudo são rosas, não é? E conhecer esse lado, esse tipo de público, a ter que enfrentar e lidar com esse tipo de situações, e fez falta, fez e faz. Faz parte, infelizmente, mas é assim. Em 2014, mudaste de Armas e Bagagens para a República Checa, ao abrigo do programa Erasmus, e mesmo assim não paraste de cantar, compor? Não. E é lá que ouves o teu primeiro tema, praticamente terminado. Essa história é muito engraçada, também está aqui o Tércio, depois se calhar também pode dizer qualquer coisinha sobre isso. Portanto, eu fui para a República Checa em 2014, e já fez seis anos de esposa. E antes de ir, mostrei o tema, o quanto de mim, que é o tema que dá no meu disco. Mostrei esse tema ao Tércio, brincadeira de gravar em casa, e olha, Tércio, o Vlaga, o que é que achas? E ele ajudou-me a reestruturar essa canção, coincidiu com a altura em que ele também está a gravar trabalhos no Box Music Studios, com o Luís Rocha, e convidam-me para gravar essa canção, e o Rocha diz, tu não te vais embora sem antes gravar a tua canção. Fizeram assim o ultimato, vais estar seis meses fora, isto tem que estar antes de tu ir embora. Gravámos aquilo em tempo recorde, foi uma sessão super intimista, muito bonita. E quando já estou lá, é quando eu recebo a canção masterizada, foi a primeira vez que eu ouvi um tema meu completamente finalizado, do início ao fim, com a minha letra, com as minhas ideias, foi brutal. Antes de irmos ao próximo tema, mas durante este período também foste convidada a participar no tema, no disco de estreia, da banda Farense Mundo Part, do qual é o nosso, o baterista desta noite faz parte, não é? É isso mesmo, eu estava lá, e o Luís, para além de me enviar esta canção, disse que havia uma banda em faro, que eu nunca tinha ouvido falar, e que estavam a gravar o seu primeiro disco, e que precisavam de uma voz feminina, e eu não tinha absolutamente nada para gravar, a não ser o meu computadorzinho, e aquele microfone incorporado no computador, e assim, não vou mandar uma coisa sem qualidade. Então liguei à minha mãe, pedi para ela me enviar para a República Checa, a minha mesinha de mistura, o meu microfone, os meus cabos, foi tudo assim almofadado, mesmo típico de mãe, não é? Para correr tudo bem. Chegou inteiro, e lembro-me de gravar na casa de banho, e tinha um colega de casa indiano, e ele ia sempre assim bater à porta, Tereza, are you ok? Are you ok? E eu, pá, fechava-me completamente, porque eu precisava de silêncio, precisava do máximo silêncio. Consegui gravar a minha parte, mandei para Portugal, e depois quando chego a Portugal conheço-os, e depois ainda fomos ao Festival Médio, foi uma amizade assim, muito engraçada. Há quem peça à mãe para enviar pataniscas... Sim! Não é? Também enviou-me em mim os dedos, também enviou-me em mim os dedos. Tu, olha mãe, envia-me cabos, envia-me... Mas foi cabos, foi. Ando a pensar, está ligado, tem saudades minhas? Não mãe, olha, preciso disto e daquilo. Mas ainda bem que isso aconteceu, porque o facto de eu receber a minha mesa de mistura, numa das residências universitárias havia uma sala com um grande piano de parede, um piano brutal, e acho que era um petrofo, assim, um senhor piano, digamos assim. E então eu alugava muitas vezes a sala, quando não tinha nada para fazer, levava a minha mesinha, levava o meu computador e compunha. Houve muita coisa que saiu lá, sim. Vamos então ao terceiro tema, que é o paraíso. Paraíso. E para este tema eu quero um forte aplauso para a minha convidada e grande amiga, a Bárbara Santos, com o seu mágico viloncelo. A paraíso é o único tema que eu não escrevi, ou seja, a harmonia, a música é da autoria do Tércio, e o poema é um poema de David Mourão Ferreira, influências da minha mãe, que foi aluna de David Mourão Ferreira, e sempre houve muita obra dele lida e analisada lá em casa. E eu por ter crescido com isso, pensei, olha, por que não fazer uma homenagem? E este poema chama-se Paraíso. E eu sinto que quase foi escrito por mim, não sei, é muito bonito. E eu sinto que quase foi feito por mim, não sei, é muito bonito. Deixa ficar comigo a madrugada Para que a luz do sol não constranja Numa taça de sombra, estilha assada, deita-se um mudo de lua e de laranja Arranja uma pianola, um disco, um posto onde eu hoje se estertou De uma caí volta e crepi-te em território, o mar de agosto E o outro cheiro deu à minha volta De nada mais preciso Podes partir De nada mais preciso Podes partir Eu só te aconselho Que acendas para tudo ser perfeito Cabeceira a luz Cabeceira a luz Cabeceira a luz No teu joelho Entre as lençais No teu joelho No teu joelho No teu joelho No teu joelho Cabeceira a luz De nada mais Dado E o outro cheiro De nada mais preciso Podes partir De nada mais preciso Podes partir Para a minha ilusão Do paraíso É hora É hora É hora É hora Eu lembro que, para quem não sabe, o David de Mourão Ferreira, considerado um dos maiores poetas do século XX, ganhou notoriedade do público com poemas da sua autoria, cantados por Amália Rodrigues, como Sombra, Maria Lisboa, Ando ao Sol, A Minha Rua, Nome de Rua, Fado Peniche e, sobretudo, O Barco Negro, que toda a gente conhece. Este tema, compuseste porque gostaste e gostavas do poema, porque foi professor da tua mãe, uma homenagem, porquê? Foi isso tudo junto. Sim, porque achei que seria interessante, porque muitos artistas também o fazem, cantar aquilo que outros escreveram, dar assim o nosso toque. E lembro-me de abrir o livro de poesia do David, assim um bocadinho ao Calhas, e o primeiro poema que me parece é a Paris, e eu comecei a ler assim, mas isto é absolutamente lindíssimo este poema, e ainda tentei musicá-lo, mas acabei por deixar essa tarefa para o Tércio, e o Tércio mostrou-me esta harmonia completamente mágica, e pronto. Está lindíssimo, lindíssimo. Não está? Mais um aplauso. Obrigada. Tereza, outros poetas que admires, e que gostasses de imortalizar num tema teu, num próximo trabalho, por exemplo? Outros poetas? Sim. Porque sei que leis muita poesia. Leio muita poesia. Gosto muito de ler, tenho pena de não ter tanto tempo para o fazer. Gostava muito de musicar qualquer coisa escrita pelo José Luís Peixoto. Gosto muito também, gosto muito do que ele escreve. Já disseste-se que tinhas gravado, então, quando de mim no Boxe Studio, com o Luís, que recebeste a música depois, esse foi o princípio de tudo? Foi. Foi aí que começou o teu álbum? Foi, completamente. Sim, sim. Aliás, para mim, aquela seria só uma canção. Pronto, eu não estava a pensar fazer mais nada. Apesar de já ter muita coisinha guardada, muitas ideias. Mas, eles obrigaram-me. Ou seja, não, já tens um tema, agora faltam mais uns quantos. Ou fazes o EP, ou fazes o CD. E eu já tinha algumas ideias, como estava a dizer, que consegui lá na salinha do piano. E quando cheguei cá, acho que foi quando eu comecei mesmo a pensar, ok, vou começar a dedicar-me a isto. E o Tércio ajudou-me, já tivemos um verão muito produtivo, a tratar das letras, das métricas e a estrutura, e o que é que fazemos aqui, o que é que fazemos ali. Porque eu tinha muitas ideias, mas depois tenho ainda alguma dificuldade em perceber como ligar a harmonia que eu crio, ou o que eu penso, aos diferentes momentos da letra. Portanto, o Tércio foi, sim, a grande ajuda. É o grande produtor do meu disco. Porta classe. Não é por acaso que foste o nosso primeiro convidado. No pequeno auditório, ainda ali na black box, para 40 pessoas. Depois estás a ver o que isto evoluiu. E já tivemos que fazer dois ou três no grande auditório. Mas pronto, este ano ainda vamos fazer dois no grande auditório. Tereza, em 2014, estiveste no Festival Médico, hoje muito pardo. Ficou a ser o teu festival de eleição. Sim, já é um dos meus festivais de eleição. Adoro, estou completamente apaixonada por todo o conceito. Já era antes de teres passado por lá? Sim, 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 sim. Eu já conheci o Festival Médico há muitos anos. E lembro-me de ficar completamente maravilhada. A primeira vez conheci esse conceito, esse festival. As ruas antigas, os cheiros de toros, as especiarias, os incensos. Um monte de música completamente diferente do que eu até então estava habituada. E quando chego a Portugal, e já há esta canção com os Mundo Pardo, e eles me convidam para o Festival Médico, foi muito bom. Foi mesmo incrível. Curiosamente, eu cantei com eles no mesmo palco onde o último Festival Médico atuei. O palco da Bica, muito interessante. Como é que foi depois pisar o Festival Médico em nome próprio? Foi uma coisa espetacular. Completamente espetacular. Aliás, qualquer um dos palcos que eu tenho pisado, inclusive é este, tem sido espetacular. Em 2015 és convidada por outra banda, Olhanense, o Ludo, a participar no segundo álbum de Originais, e acabas por integrar também as sessões do Latitude 37, ciclo de concertos desta mesma banda. Eles não ficaram chateados por teres trazido o teu atual de lista? O Nuno Campos. Não, 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 o grande Nuno. Não, não. Olha, se não fosse esse convite eu não tinha conhecido o Nuno. Já viste como é que é a vida? Isto tudo acontece por uma razão. Também já tinha todo no choc frontal. Também já teve no choc frontal. Mas sim, ainda estive há algum tempo com eles. Na altura foi para integrar o novo disco, para trabalharmos assim algumas ideias, e também não estava nada à espera desse convite. Nem esquecei bem como é que eles chegaram até mim, mas adorei. Comecei depois a perceber e a analisar e a estudar as músicas que eles já tinham. Identifiquei-me muito com a escrita, com as harmonias, e foi amizade à primeira vista, digamos assim. E aprendi muito com eles, aprendi muito com o Nuno, tenho muitas influências hoje em dia do Nuno também. E pronto, estou muito feliz por ter o Nuno também nesta aventura comigo. E agora chega a altura de cantar o tema que já falámos aqui, que dá nome ao teu trabalho. Exato, quanto é. Já contaste um pouco como é que este tema nasceu, agora vamos ouvi-lo. Agora vamos ouvi-lo, espero que gostem. Não faças caso, ando fora de mim Sei que perco sempre a razão, assim É temporário, será só até eu querer Ver desaparecer este vulto que é teu Quebras-me este olhar Gelo que não queima mais Quer ficar E pra que a mão dada Se não serviu pra nada Pra nada Pra nada Quanto de mim Eu já dei Pra no fim Pra no fim Pra no fim Entender Que não se dá a mão Só porque sim Porque se não Quanto de mim Eu já dei Pra no fim Entender Que não se dama só porque sim Porque se não Só porque sim Porque se não 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 E agora quem acorda O vagabundo da praça E agora quem me diz Que tudo isto passa Faz-te de leão E levanta do chão Faz-te de leão E levanta do chão Faz-te de leão E levanta do chão E levanta do chão E agora quem acorda O vagabundo da praça E agora quem me diz Que tudo isto passa Faz-te de leão E levanta do chão Faz-te de leão E levanta do chão Faz-te de leão E levanta do chão Todo o teu esplendor Muito obrigada Sabes, sabem vocês todos Que desde o início O Choque Frontal Pretendeu ser mais do que um programa de música Um programa de conversa Para promover os nossos artistas Os nossos músicos Também promover os nossos produtos E a nossa arte Hoje temos mais uma tela Do João Sena À direita Da plateia À nossa esquerda Que é mais um excelente trabalho Do João Sena Para ele Um grande aplauso Nossa artista residente Como se costuma dizer E depois temos também Mais uma vez Os nossos vinhos algravivos E desta feita Malaca Que eu vou chamar só o Luís Para falar só um bocadinho com ele Para promover mais uma vez O seu produto Para falarmos um pouco Da surpresa Que o Choque Frontal E a Malaca Estão a preparar Para o terceiro aniversário Do Choque Frontal Eu vou já adiantando Luís O Choque Frontal E a Malaca Vão Fazer Uma edição limitada De X garrafas Nós não vamos dizer Quantas serão Com Alusivas ao terceiro aniversário Do Choque Frontal Mais uma ideia Que nós lançámos Mais um Pensando nós Ninguém vai Alinhar nisto Mas o Luís Mais uma vez Acompanha-nos Muito obrigado Luís Portanto estará Estará à venda No próximo mês já Espero eu Na altura em que nós Compramos o terceiro aniversário E Luís Fala-nos um pouco então Mais uma vez Sobre a Malaca Porque já sei que hoje Esta noite está-se inspiradíssimo É isso mesmo Muito obrigado Mais uma vez Pela porta aberta Aqui no Choque Frontal Para nós já Também é uma casa Que tem-nos recebido sempre bem E hoje estarmos com Tão muito bons músicos E com uma banda espetacular Como é a vossa Muito parabéns Tereza Pelo espetáculo de trabalho É de referir Que a Malaca também esteve presente No lançamento No disco Que deu ali um toque de charme Espetacular Um welcome drink Foi isto Tudo graças ao palco Que está na bateria Que tem toda uma organização Espetacular E tenho muito A agradecer também Porque foi também O primeiro contacto comercial Que a Malaca teve com um artista Foi com o Esfenóide E com o Trinchas E tudo aí começou Com esta ligação Com a arte da música E hoje estamos aqui também Com o Choque Frontal Contudo Temos o Valparro Hoje a aproveitar A oportunidade Para se apresentar Mais uma vez Numa nova colheita É uma palheta antiga Como já o meu avô fazia Nesta vez Com o Negramolo Castelão E Aragonês E mostram então O potencial das vinhas velhas Mas com o processo Moderno de vinificação Como já apresentamos anteriormente Mas agora com uma colheita nova E também fresca Para acompanhar este serão No fim também Com certeza que vai-vos abrir o apetite E depois temos também O reservo Aragonês Que é a vinha mais azul do país Está a 600 metros da praia E isto faz com que tenha Uma frescura espetacular E que apresente mesmo O potencial do Algarve Em termos de vinhos de qualidade E já se destacou Quatro vezes com o medalhador E hoje tenho o prazer De o abrir pela primeira vez No Choque Frontal E estarmos aqui Tantos amigos meus Obrigado Também gostavas de fazer Uma referência A alguém que está aqui hoje Não é Luís? Força Hoje trouxe também O meu pai Pela primeira vez Aqui ao Choque Frontal E acho que ele ainda pensa Que eu vou cantar Mas não Hoje quem canta é a Teresa Entretanto Aproveitei para dizer Que Toda a dedicação Do nosso trabalho Tem pelo respeito E a seriedade Que nós levamos sempre Toda a família O FEJ O trabalho Faz Sempre com muito amor E esse amor Nós dedicamos na vinha E é isso que está Dentro destas garrafas E é isso que nós Apresentamos todos os dias No mercado E é isso que nós Também trazemos Mais uma vez Para vos apresentar E acarinhar desta forma Boa E daí só tenho a agradecer Mesmo o poder De iniciativa E de criação Que ele tem sempre Porque ele é que é O grande mentor Desta marca E é ele que eu tenho De agradecer E agradeço todos os dias E a ele e a minha família Também Muito obrigado a todos Muito obrigado Luís Obrigado mais uma vez Como tu dizias Teresa Nada é por acaso Claro que nada E portanto também A vinda do Luís Também não foi por acaso E mais uma vez Agradecemos Porque ele vai embarcar Em mais um desafio Que nós lhe impusemos quase Mas portanto Ele automaticamente aceitou E agradou-lhe a ideia Portanto vamos ter Finalmente um vinho Com o lacre Do choque frontal ao vivo Entretanto Neste teu percurso Sei que tentaste Concorrer aos ídolos Tentaste Como é que sabes Ser vocalista Dos fingertips Como é que sabes Faço um bocadinho De trabalho de casa Nessa altura Eras Muito tímida Foi o ponto de viragem Foi Aqui Que começaste A acreditar em ti E a enfrentar o público Porque não é fácil Não Olha Por acaso Isso acontece Sentir mais isso Na questão dos fingertips Que eu não sei Como é que tu descobriste isso Como é que vocês descobriram isso Está assim muito guardado Mas O ídolos foi Pronto Eu cheguei à segunda fase Que ele é Super cansativo São muitas horas de espera E eu ainda por cima Tinha ido do Algarve para lá Tenho lá a minha família E lembro-me De uma prima minha Ficar a fila toda Que era uma fila Louca Completamente De concorrentes E ficar comigo durante todo o processo Mas foi muito cansativo Eu ia obviamente Para dar o meu melhor E foi isso que eu fiz Mas o facto de haver assim Tanto cansaço à mistura Atrapalha um bocadinho Mas Foi aí que eu tive assim A primeira noção Desse tipo de conceito De programa Que há muita coisa Que o público não vê Obviamente Ao de novo Mas Enfim Não consegui avançar Mas acho que ainda bem Que não consegui avançar Porque não é a minha praia Não sei Acho que fui lá E vivi E fiz aquilo que tinha que viver E fazer A questão dos fingertips Eu vi Um anúncio Na internet De que eles procuravam Um novo vocalista E que iam abrir um concurso A par com a RFM Na altura E E eu Quase sem dizer a ninguém Pensei Vou apanhar o autocarro Chego lá de manhãzinha E faço o casting Vejo o que é que ele dá E se for preciso Fico lá a dormir Pronto Então venho embora Nem levava muda de roupa Nem nada Fui só com a minha guitarra Que na altura Tocava muito mais guitarra Do que piano E E fui ao casting Conheci pessoas Incríveis E Muitas delas ainda Trabalho Se for possível Se for preciso Às vezes até via Internet Assim Trocar ideias Letras E E passei E cheguei Aos 25 semifinalistas Foi para mim Foi do género Eu só vim aqui brincar Só vim aqui Passar um fim de semana Diferente Mas isto aconteceu E acho que aconteceu também Porque eu já fui Para lá Com Com uma ideia diferente Na cabeça Fui para me divertir Ao passo que no Idlus Foi porque Me empurraram para ir Mas vai lá Vai lá Temos uma cantora na família Vai lá Tão giro que é Não é giro Não é giro Passar por Muitas horas De stress De cansaço De fome Porque o pessoal Não tinha lá nada Para comer E depois chegámos A uma sala Onde estão imensas câmaras E se não correr bem É como se de repente Recebes o rótulo De que não vales nada Ou que ainda tens muito Ainda para pedalar Então digamos que Quando não corre bem Sais de lá A sentir-te assim Muito pequeninho E eu pus esse sentimento De parte E a questão dos fingertips Eu cheguei Para dar mesmo tudo Foi uma aventura E correu muito bem E lá está Fui até onde tinha que ir Entretanto Tu eras bastante tímida Ainda sou Foi aí que começaste A perder a timidez Com essas tuas participações O encarar o júri As pessoas Isso mudou muito em ti? Sim Eu tentei começar A perder a minha timidez Eu ainda sou tímida Toda a gente diz Que eu parei super calma No palco Mas Entendias Mas Eu fiz teatro Que é uma coisa Que eu tenho pena De tanto não fazer Mais Fiz teatro Quando era mais nova E Ainda na escola primária Houve essa sugestão Depois Enquanto estava No meu Sétimo ano Penso eu Também Participei Em recitais De poesia E pequenas performances Depois Na Tomás Cabreira Que foi onde eu estudei Em Faro Havia um grupo de teatro E E E chamaram-me Porque houve um momento Em que eu perdi a timidez Que foi no dia da poesia Todos os alunos Que quisessem ir à biblioteca Da escola Declamaram um poema E eu declamei De certa forma Um poema Uma canção da Sara Tavares Que é o Fincapé E Saiu-me tão naturalmente Como se eu estivesse mesmo A declamar E a professora de teatro Reparou E chamou-me Depois eu fiz assim Uma cena de improviso E entrei no grupo de teatro E a partir daí O facto de ter que Em palco Assumir uma personagem Que acho que ainda Acaba por ser ainda mais difícil Do que estar a cantar A partir daí Encarei aquilo E E bola para a frente E Obviamente que tive momentos Em que nem tudo correu bem Mas isso A questão de Depois com o projeto Dos Fora da Boia Ter que enfrentar Públicos Uns maiores Outros mais pequenitos Depois a questão dos covers E até aqui Sim Acho que tudo aquilo que eu tenho feito E também agora Também dou alas Portanto isso também Ainda que seja uma plateia Mais pequeninita Mas Todos esses momentos Fizeram perder um pouco Da timidez que eu tinha Entretanto Chegaste-se a avançar Tens muitas coisas escritas Muita coisa em gaveta Chegou a altura do teu álbum Como é que foi depois a escolha? Ficaram muitas coisas Por gravar Sim Por dizer Sim Muitas coisas por dizer Muitas coisas por gravar Foi De certa forma Um bocadinho difícil Escolher quais as letras Nas quais eu iria pegar Mas Eu normalmente faço Tento encaixar a letra Na melodia que eu já tenho Ou melodia que Trabalhamos juntos E Tento sentir A ver se aquilo faz sentido Ou se não faz sentido E Obviamente que Há muita letra Que está guardada Vamos ver Qual é o brinde Que sai no próximo disco No caso deste vagabundo Que tocaste-se há pouco Ao piano sozinha É uma música nova É uma música que já Tinhas guardada Há muito tempo Sim Sim Não sei há quantos anos Eu escrevi Já foram muitos Muitos mesmo Sei lá Era pré-adolescente Se calhar Ainda sou uma jovem Muito jovem Não Mas Eu sempre fui muito observadora Portanto Tenho a ideia De ter escrito essa letra Já há muito Muito tempo atrás E esse senhor Continua a passar Nas mesmas ruas E Portanto Até sinto que É um tempo Um tema muito atual E Estou desejosa De poder trabalhá-lo Em estúdio Com este pessoal todo Vamos para ouvir Mais um tema Vamos em hora Vamos sim senhor Vamos ouvir O Palavras Há bocadinho Mencionei Que é uma canção Que tem pelo meio Um poema declamado Foi um poema Que eu escrevi O Pedro Pinto Está ali sentado Ele lembra-se deste poema Foi a primeira pessoa Que leu este poema E No meu disco Eu pedi Para ser o Napoleão A declamar Porque o Napoleão Tem aquela voz Aquela presença E era perfeito O poema foi escrito Na primeira pessoa Mas para ser o Napoleão A declamá-lo Fiz uma alteração Alguns dos versos De forma A que parecesse Que o Napoleão Estava a falar comigo E que fizesse sentir Também Ser ele a dizê-lo E Esta canção Foi escrita Em momentos diferentes Ou seja Não foi uma letra E uma melodia Que tenha saído De repente De uma só vez E está feito Eu digo que é uma canção Que tem quase três momentos diferentes E Acho que é Das mais versáteis do disco Espero que vocês gostem Vamos ouvir Onde vão as palavras que não dizemos para onde vão? Onde é que se guardam os cacos do nosso chão? Ei, para onde vão as palavras que não dizemos para onde vão? Onde é que se guardam os cacos do nosso chão? Do nosso chão Sentada na areia, beija-me o mar e os pés Eu peço-lhe o verão e um copo de vinho na minha mão Pode ser tinto Pintar-me os lábios Aquecer-me o coração O mar basta-me sempre Eu peço-lhe ser aquilo que anseio Ter o que nunca planeio Mas que bem me quer Desde que eu me tenha Pela carícia do vento cintilam os olhos meus Cor da noite, escuros Cor de mim, calmos Ao amanhecer Eu tomo um banho no mar A pele bebo o que houver para beber E o sal Seca tudo o que houver para secar Nesta manhã Calma Haja calma Haja o mar Haja aquilo a que temos de voltar Até ser Até ser Do amor que te tens Do calor de que vens Sabe Deus Do amor que te tens Do calor de que vens Sabe Deus Sabe Deus Do amor que te tens Do calor de que vens Sabe Deus Um salve Deus Um salve Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh And I'm gonna let you make another fall Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Sem, Sem, E aí, E aí, Pudesse, E aí, 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 Ensina-nos mais Sua peste, sua peste Moura o sol do rei Moura o destino Ensina-nos mais Sua peste Moura o sol do rei Moura o sol do rei Moura o sol do rei Ensina-nos mais Sua peste, sua peste, sua peste, sua peste, sua peste. Sua peste, sua peste, sua peste. Sua peste, sua peste. Sua peste. Sua peste. Sua peste, sua peste. 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 Sua peste.